Pelo amor de Deus, coloca só até aqui, é onde eles colocam, justamente para não derramar, olha. Eles acham que porque está lacrado, a gente que vai desconfiar, né? Pode ir para aqui, não é? Eu dou a direita. Eles pegam o lacrado e fazem assim, pá, em baixo para a mão mesmo. Faz fechando as águas, pá, pá. Só na torneira, olha lá, pá, pá, pá. É R$2,50, R$1,00, toma. R$2,00, aliás. Tirou o dinheiro da água, deitou de vez. Não, a obrigação é minha, que eu estou na frente aqui para orientar. Sabe, quer mais água? Uh-uh. Eu vou tomar um pouquinho, tá? Tchau. Tchau.